Um, dois, três, um, dois, três Vou te poupar, chatinho! Obrigado por tudo, meu irmão E o nosso enredo fala muito sobre aquilo que a gente acredita Que é a essência do carnaval, a nossa alegria, a nossa vontade de mostrar o melhor E vamos saudar as nossas queridas baianas e a nossa velha barba No choro da velha baiana A esperança no olhar E a força da nossa raiz Ninguém pode calar, mais uma vez, vamos lá No choro da velha Canta na escola A esperança no olhar E a força E a força da nossa raiz Ninguém pode calar Dona Edna, eterna em nossos corações Salve, o povo do SACA! Porque eu, você, todos nós Somos o Curudim e Pim de SACA! Bateria do SACA! Agora muito mais Ta bom! Então! Ta bom! Ta bom! O samba não acabou, é vai acabar Sou resistência, você tem que respeitar O samba não acabou, é vai acabar Sou resistência, você tem que respeitar Tem amor que leva e faz viajar Nos filhos da saudade, onde a gente se perdeu E deixou cacar em nossa simplicidade Os pés no chão levantando o coelho Por causa do marcado no meu coração Eu era feliz e não sabia O rei dessa alfonia foi o ato da ilusão A quem me dera a força, poder voltar Pra tiradentes e encontrar Meu povo brincando com liberdade A tanta a quem me dera a força, poder voltar Pra tiradentes e encontrar Meu povo brincando com liberdade A tanta lalaiá E hoje a alma do sapista, regressada nessa pista Onde quem tem muito pode O chão, o chão, o chão que só impera a vaidade O chão, o chão, o chão, o samba não acabou O sambra não acabou, é vai acabar Sou resistência, você tem que respeitar De lá pra cá, de lá pra cá, o que mudou, daqui pra lá, o que será, o samba não apagou, nem vai acabar, sua resistência é o que tem que esperar. Música 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 Música